Vaidosa Dizem que tu és pura como um lírio e mais fria e insensível que o granito. E eu, que passo aí por favorito, vivo louco de dor e de martírio. Contam que tens um modo altivo e sério, que és muito desdenhosa e presumida e que o maior prazer da tua vida seria acompanhar-me ao cemitério. Chamam-te a bela imperatriz das fátuas, a véspota, a fatal, o figurino, e afirmam que és um molde alabastrino e não tens coração como as estátuas. E narram o cruel martirológio dos que são teus, ó corpo sem defeito, e julgam que é monótono no teu peito como bater-ca dentro de um relógio. Porém, eu sei que tu, que como um ópio me matas, me desvairas e adormeces, és tão loura e dourada como as messes, e possuís muito amor, muito amor próprio.